É rapaziada, só falta essa janela aqui Fechar a cortina pra nada acontecer É, eu tava jogando Free Fire aqui É rapaziada, eu tava com medo aqui dentro da casa Só eu e ele Meu pai saiu, minha mãe saiu, foi trabalhar Trabalhar lá em Balneário, pra quem não sabe de que tá morando em Itajaí agora Meu irmão José, o que caiu de moto, foi pra casa A namorada dele fica lá em Itapeno E meu pai foi trabalhar também, cara Por que que tá botando essa música aí, cara? Não me assusta, seu bosta Ah, eu tô com medo já Água do miojo Água do miojo Caralho Ui, falta essa porta aqui também, caralho Fechar a porta aqui Fechar na chave Essa é a janela Água do miojo Meu Deus do céu, eu preciso pegar um miojo Dois Dois, né? Um pra mim, um pra ti Ou um só Dois Vem pra aí Meu Deus do céu Que tensão Família Ui, caralho Não me assusta, seu bostinho É, Família, o seguinte Meu Deus do céu Não é só do vídeo Tem muita verdade Tô com medo Meu Deus do céu Ó, o seu ar até caiu o viado O seu ar caiu Não é só do vídeo Tô com medo realmente Meu Deus do céu É, Família, pra quem não sabe o Otávio tem medo de tempestade, tá ligado? Ó o estado aqui, tá? Mano, tá realmente Tinha alguns minutos atrás Faltou a luz Faltou a luz Faltou a luz duas vezes Só voltou a luz E era Sete Sete E Dois Sete e dois Foi, voltaram Era oito e quarenta e cinco É, Rapaziada Ficou mais de uma hora sem luz Eu fechei a casa toda Porque eu tava gastar com muito medo, mano Faltou menos pra gastar ainda Que é um bocinho E eu fechei toda a casa Fechei até a cortina aqui Pra não ter casa Essa cortina branca Que ela me dá um medo, mano Fala, fala Que tu quer, rapaziada? Ó, abre aqui a porta Não, não, não Viaja, viado Não viaja, mano Olha aqui Olha ali Muito Muita chuva, né? Não tem um carro, né, caralho Todos os pais saírem Meu irmão não tá em casa Não tá ninguém Ah, fecha, fecha, fecha Ó, é o seguinte Ô, teto É o negócio que eu pego na teta Mas eu tô com muito medo Eu não curto isso, tá ligado? Eu não curto Não, não tem ninguém Já falei O José dorme aqui Minha mãe dorme ali Meus pais dorme ali Ô, meu pé Cuidado meu pé Eu machuquei o meu pé Eu tô com Eu tô com muita dor no pé Otávio Como é que eu tô andando? Ó Mano, eu pareço um saci, tá ligado? Eu tô sentindo muita dor no pé Pra quem não sabe A gente entrou lá na casa do Jonto Quebramos o telhado Eu machuquei Meu pé sério, tá ligado? Tá inflamado Tem que passar qualquer Glutocina Glutocina Tem que passar aqui Ai, 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 agora dói muito Ai, ai Que hora que dói demais Rapazada, é o seguinte Eu dobrei umas roupas, tá ligado? Meu colete Eu tô ajeitando Eu tô botando em ordem Meu quarto Tamo meio que se organizando E fechei Aqui Ai, ai Todas as janelas Quebrado Porque eu não quero Que ninguém Não, já O banheiro nem soado Mas eu tô com muito medo Dessa casa nova É verdade Eu tô com muito medo Dessa casa nova Porque, mano Realmente É um bagulho Um negócio grosso, quebrado? A gente só morou Numa casa enorme Lá no Rio Grande do Sul É E, mano Aquela casa Dava muito medo Você lembra a casa da Carol? É Meu Aquela casa Lá cerca do trato 6 E uma tecla de sombra lá Tô mexendo aqui o miojo Esse daqui é de quê? Eu tenho louço pra lavar Tem pano aí Galinha Galinha Vira o ar É, tô dando um pouco É, rapazada A gente se mudou Faz pouco tempo aqui pra Itajaí Faz o quê? Mano, a gente se mudou Foi segunda Não faz nenhuma semana Foi segunda Foi segunda E hoje Não, ó Vai fazer uma semana Vai fazer uma semana Acho que amanhã A gente se mudou Não faz uma semana, mano Pra Itajaí A gente morava em Camboriú Tá ligado? Lá a gente de Balnear Itajaí também é do lado de Balnear Porém lá Fazia 5 anos Que a gente morava Em Camboriú No bairro Santa Regina Tinha vários amigos lá Jogava futebol Tinha vários picos lá Na hora É Mas é o seguinte, rapaziada Faz pouco tempo Que a gente tá em Itajaí Aqui Não tô acostumado com nada Não sei nome de rua Não sei endereço E daí É o nome do nosso bairro Qual o nome do nosso bairro? É o bairro Cordeiros A Avenida Ele colocou uma pia permanente Não Provisoriamente Aqui, ó Ai, que dor Porque Ui, queimei os dedos Caralho Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito, cara Deu um pano Deu um pano Tá ligado Porque, família A gente se mudou Faz pouco tempo A gente tá em fase De organização ainda Tá ligado É ou não? Não tem nada ainda As roupas tão tudo no saco É, as roupas tão tudo no saco Deixa eu te mostrar pra vocês As roupas tão tudo no saco ainda Minhas tralhas tão tudo Nas caixas ali Pega a visão Mano, já mostrei no vídeo passado Minhas tralhas tão tudo aí Ventilador, tá ligado Pra dar uma refrescada Ó, mano Do jeito do vídeo passado Eu só dobrei as roupas Larguei em cima dessas roupas aqui, ó Tem meia Desorganizada Tem, mano Tem nada organizado Bicho Barata Calma, calma 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 Sai daí Correu, correu Bicho, correu Vou até tirar a minha saco de roupa Que eu rasguei Vou tirar Vou botar em cima da tua câmera Deixa eu tirar Aqui é as roupas que eu Que eu usava, tá ligado Roupa velha Ó, tem até meia aqui, ó Então, tá ligado Que tem roupa Velha pra gravação, tá ligado Aqui tem uma barata ali Agora nós temos que caçar barata Pera aí, pera aí, pera aí Tem carteira? Abre aí, abre aí Vai que tem dinheiro Será? A carteira minha vai ter dinheiro certo Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Tem, tem Tem nada Tem nada Mas eu sei que tem uma nota Que tem ali no teu quarto Que eu vou precisar, hein Rapaziada Cadê o bagulho? Ó o tiro Ó lá, lá Trás da porta Eu sou ruim de esquerda Ele entrou dentro da porta Trás da porta Ela tá ali no canto Não tá? Que canto? Meu bicho entrou dentro da porta Viado Juro A barata tá bem ali, mano Caralho Viado Fudeu Eu não vou dormir nesse quarto hoje, não Não vou dormir nesse quarto hoje, não Meu Deus do céu Ainda bem que essa casa não tem o que a outra tinha, tá ligado? Nos tetos, assim, ó Tá ligado? Nos tetos Você lembra que a outra casa dentro do banheiro? Tinha um sótão? É, mano Aquele sótão me cagava de medo Não tem? Mas isso não é isso Não, não Essa casa não tem Porque é uma casa que ela é lá, gente Olha o que você ganha da lá Viada, me caguei com a barata, tá? Não existe Esse telhado aqui De novo Os forros? Tá, a barata já foi pra casa dela Mas então eu vou fazer É a Joaquina Não é pra matar a Joaquina Vou pegar meu saco de roupa Vou largar aqui Essas garrafas que eu pego aí pra Pra tomar água de noite Cadê o meu de tênis? Perdi o tênis, viado Pô, tu largou o papel de miolo Em cima da cama, irmão Não, não Pega ali o papel do miolo Verdade Tem que estar em cima da cama Ai, ai, meu pé Pô, rapazado Tô com muito medo Pô, eu tô vendo Eu não sei se a coisa é a minha cabeça Mas eu tô vendo Uns vultos, tá ligado? Deixa eu ver Ui, ui, ui O chinelo tava aqui, viado Como? Tava no teu pé, não tava O chinelo Por quê? Esse chinelo que tu tava usando Eu acho que tá É a par do outro, viado Olha ali É a par do outro, viado Tu tava usando os dois chinelos Como que cê tá viajando? Não me assusta A gente já tu fundou o chinelo no pé Fih Ó, tu não me assusta Não, não Juro, viado Dá o chinelo Juro, dá esse chinelo Chinelo Ah, filho Tava no meu pé, né? O outro tava aqui O outro tava aqui Tu subiu na cama Olha aí Tu subiu na cama Ele fez isso Ó, vem, vem Vem me assustar Vem te aparecer Vem te aparecer Então, rapazada É o seguinte É Olha aqui A Lagoa Baia, viado Meu, a Lagoa Baia Puta merda Olha aqui Caralho, viado A Lagoa Baia, mano Meu Deus do céu, viado Fudeu, mano É que essa casa aqui, pesada É uma casa antiga, mano Olha aí Caraca, viado A Lagoa Baia Ah, meu pé Eu meio olhei Vai, vai, viado Vem a Baia Enfim Puta merda A Lagoa Baia, viado Fecha aí, fecha essa janela aí Vai que algum bicho Entra nessa janela aí Eu tô cagado de medo Miojo, viado Miojo Caralho, viado Você não tem que ser um medo Eu tava, cheguei, viado Meu Deus Eu tô cagado de medo Tem que ver essas coisas Tem que ver o temporal Chuva, a Lagoa Baia Ainda Que é o seguinte É Ah, pensei que tinha visto Alguma coisa passar aqui Fecha isso aqui, viado Caralho Meu Deus Eu quase quero dar minha mão agora Acredita? Ei, é o seguinte Filme pra mim Filme pra mim Hã? Eu acordei Então vem, Gui Porque olha aqui Vem aqui dentro do banheiro Tira aquela porra daquela porra ali Tira aquelas duas Paras que eu tiver Tem um bagulho ali Que é um monte de medo O que que é? Uma janela É? Ui, não quero nem Chega perto Fecha a porta do banheiro Não, melhor é fechar Ou deixar aberto? Melhor é deixar aberto É Tô cagado Olha aí, meu pé Tô vindo pra trás Mas alguém vem Andando com isso aqui na pinha Tô falando com isso aqui na pinha O baú já tá esmagado É, ó Não brinca Não brinca Caralho Ui, ui, eu tenho que preparar o meu Ei, filme pra mim Filme pra mim Uma coisa que eu tenho muito medo O que é? A porta esquerda É aquela porta Aquela porta dá medo, né? Aquele cortinho dá medo Aquele cortinho Desde que a gente chegou aqui em casa Eu não quis nem chegar Olha ali É um cortinho que tem no fundo da casa Me diz se isso não é assombrado, mano Papo reto, né? Olha lá Assombrado pra caralho, velho E eu não quero nem chegar perto Ali tem várias tralhas E tem um banheiro ali atrás Que é aquele banheiro ali Bagulho, não quero nem chegar perto Aqui é a Lagoa Baia, será? Não, cara, olha aqui pra mim Imagina que tu tá de boa, né? Chegou aqui na sua... Aqui na cozinha, né? Aqui eu tomo uma água, toalha, assim, ó Na sacada daquela casa A sacada daquela casa é mais tenebrosa, né? Não vai pegar aqui no vídeo Mas lá o bagulho é nóis Mano, me filme Me filme Porque... Filme direito, tá? Eu vou abrir ali os bagulho Ah, tu já abriu? Não, não Vou organizar aqui Fim, eu vou ficar assim, filho Se o bagulho vira Tem uma tesoura aqui Tem uma tesoura A tesoura tá ali, ó Tem uma ali Essa tesoura é boa? Eu usava pra... 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 Minha escola Fim, eu vou te falar uma coisa Não corte minha cabeça Aquela coisa ali, ó Aquela casa Não corte minha cabeça Eu tô vendo Ah, eu tô vendo mesmo Eita porra O que, o que? Juro que eu vi um raio viado Não, mas raio viado Estou bem Vai, Fim Fim, eu vou pra trás Ai, eu vi um galê Essas coisas deixam aqui Um pouco menos Então eu tô cagado Por isso que eu comecei esse vídeo Eu não sei botar Eu já comecei esse vídeo Porque eu comecei a escutar uns barulhos Até que os barulhos... Como é que tá ficando nosso, meu gente? Deixa eu filmar a puta Ui, ui, ui... Mano, eu comecei a escutar uns barulhos Muito estranhos nessa casa Uns estravos, umas batidas Tu escutou ou não? Não sei se ele escutou Ai, meu pé Mas eu escutei, calhado O meu hoje tá ficando da hora, velho O meu hoje tá ficando da hora Ei, para, para, para Para, não me assusta, é sério Antes Para, não me assusta, é sério, é sério A câmera desfocou Sai da frente, eu vou passar aqui Ai, viado, sai da frente, seu bostinha Ai, meu pé Quem viu? Quem viu? Tu viu? Tu viu? Meu Deus do céu Eu vou fechar essa porta O banheiro dá muito medo Mas aquela pecinha lá Dá muito medo Aquilo ali Eu me cago Eu me cago Fim, tem medo de morrer Sabe por que eu não tô dormindo naquela Era pra eu estar dormindo naquela cama de baixo E tô na de cima Aham E eu tô dormindo na de cima Porque eu tenho muito medo De ficar do lado da janela, filho Por quê? Tem medo Medo do quê? Vai que apareça um bicho E me puxa pela janela Eu tenho medo, rapaziada De ficar De dormir Do jeito assim, ó Que o José dorme Com a cabeça Pra janela, tá ligado? Eu tenho muito medo De falar Até fechar de jeito Porque, mano Vai que, sei lá A gente morou numa casa Que a gente apelida a casa Pelo nome dos donos, tá ligado? É, a gente morou numa casa Que a gente apelida a casa Era a casa da Roberto A gente apelidou assim Então Nessa casa Tinha uma casa no fundo E essa casa que também tinha no fundo, tá ligado? Conta a história Oh, oh, tu me dê isso daqui Me dê, me dê Não, não Oi, me dá, me dá E eu vou querer pra mim Nossa, mano Se alguém vir eu vou dar ele com o porra de champinho Porque é o seguinte, rapaziada Essa casa da Roberto Na peça do estudo Minha prima uma vez Ficou lá na nossa casa E... Mano Ela viu gente, tá ligado? E tipo, só morava nóis Eu não vou nem contar Se eu vou me cagar de medo, tá ligado? É... Mas eu tô com muito medo, mano Olha isso daqui Acha da... Ah... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho